Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como é que cês tão? Eu espero que 100% e qual é 3 2021 chegando a gente tem muita novidade vindo junto aí hein Um dos maiores eventos de games do mundo promete muita coisa nova e promissora E antes mesmo do evento chegar tem muito conteúdo ali sendo divulgado e até mesmo vazado No caso a gente vai falar a respeito de Luminary tá? Um game de mundo aberto incrivelmente promissor com uma semelhança bem interessante a Horizon Zero Dawn E até mesmo nosso querido Zelda Breath of the Wild Como de costume eu também vou deixar o vídeo de gameplay rolar no final desse vídeo aqui Pra vocês terem uma experiência mais pura do jogo tá? Mas antes disso a gente vai falar um pouco a respeito do game Jogando em terceira pessoa a gente controla a conhecida Luminária né, uma guerreira da luz Conforme se avança na jogatina você começa a ter acesso a conhecida magias obscuras né Que por sinal também são aproveitadas e exploradas de alguma forma O problema é que essas magias obscuras acabam distorcendo o mundo e os habitantes que existem nele tá pessoal Você como uma Luminária precisa quebrar a profunda escuridão e então usar um dos poderes mais brutais do jogo Que é a conhecida magia da luz Com esse poder em mãos à medida que você avança na gameplay Você começa a ganhar forças necessárias pra lutar contra as trevas e livrar o mundo da escuridão Eu não tenho certeza disso tá pessoal, mas em algumas postagens da desenvolvedora Parece que esse jogo aqui vai ser mostrado na E3 de 2021 como um projeto indie promissor Inclusive ele é um RPG de mundo aberto que foca bastante ali né, no sistema de exploração Como escalar, nadar e até planar com a personagem Foi citado também um sistema robusto de liberdade tá? Você pode ir a praticamente qualquer lugar que você quiser no mapa O sistema de combate do jogo também foi descrito como fluido e bastante promissor Além do mais, o jogador vai enfrentar inimigos com tamanhos enormes também bem semelhante a Horizon E pra quem tem dúvidas de qual motor gráfico o jogo usa é o Unreal Engine 4 tá galera E ao que tudo indica, ele tá sendo feito só pra nova geração de consoles além do PC Um outro detalhe bacana também é que ele vai poder ser jogado de forma cooperativa com algum amigo Tanto online como em tela dividida na mesma plataforma Então é isso galera, esse é Luminary, um RPG de mundo aberto incrível Que promete ser lançado em 2023 tá? Fica tranquilo, provavelmente alguns de vocês vão ver algumas coisas que não gostam aqui Igual eu também vi, mas eu tô tranquilo porque é um projeto que tá em andamento ainda né Se ele vai lançar em 2023 tem muita coisa que pode mudar ainda E pra um jogo que pode demorar a lançar, ele já parece ser muito bonito tá? Certamente a gente vai ver alguma melhoria grande no projeto Inclusive galera, você pode personalizar o seu personagem e também fazer criações de armas e upgrades Além de caçar tesouros e itens de grande valor E aí, o que vocês acharam do game? Deixa aí nos comentários tá? E não pode esquecer hein, se você curtiu o vídeo já senta o tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal Beleza? Caso você quiser ficar antenado das melhores listas e vários outros vídeos É só você se inscrever e ativar o sininho Toda vez que eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai te avisar Eu vou deixar a gameplay rolar aí pra vocês Um grande abraço Falou, falou, falou Falou, falou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.